Salve galera, beleza pessoal? Meu nome é Guilherme e nós estamos de volta aqui em Subnautica, esse aqui é o nosso episódio de número 26 A playlist completa com todos os episódios, se você quiser assistir desde o começo da série, está na descrição do vídeo E vai aparecer aqui em cima também, tá galera? Se não aparecer, está na descrição com toda certeza Pessoal, a gente está aqui na nossa base, tá? Prontos para começar uma nova aventura A nossa base que é o Observatório do Reaper Leviathan, eu fiz algumas mudanças rápidas, alguns detalhes, gastei um pouquinho de titânio E coloquei alguns vasos, pessoal, espalhados pela base, olha só Aqui tem vaso, aqui tem vaso, enfim, ó, vasos em vários lugares, luzinhas, relógios em outros lugares também, tá? Para a gente saber a hora, em vários locais diferentes da base Como você sabe, a gente está no nosso Observatório do Reaper Leviathan aqui E galera, hoje a gente vai para sair para mais aventuras, né? Deixa eu até ver uma coisinha, falando em base Como é que está aqui? Ué, está desligado? Se está desligado, cara, como é que está desligado isso? Espera aí, agora está ligado É estranho, velho, estranho Estranho, estranho essa máquina está desligada, hein? É, mas ela estava desligada Agora está ligada de novo Ó, água 8%, sal 5%, beleza Está fazendo mais água para a gente Ó, coloquei um aquário aqui só para testar, tá? Vê como é que ficaria Botei um Spadefish ali dentro, ó Botei um pouco mais de vidro na base Dei uma mexida para deixar ela um pouco mais bonita, tá? Então como vocês podem ver A gente está cheio de vasos Vasos vazios, né? Então a gente logo Vai precisar aí dar uma chegadinha Lá naquela ilha flutuante Que a gente foi já faz um bom tempo Para buscar umas plantas novas, né? Para deixar a nossa base mais bacana Tá, galera? Então agora nesse momento É uma da manhã aqui em Subnáutica Vamos ouvir Tem uma mensagem de rádio esperando Vamos escutar ela Um sinal automático, ó E aí, cápsula 12 Barbado, tudo bem Vamos atrás dela, então? Vamos, né? Vamos lá, então, para o nosso... Aqui para o nosso... Para o nosso Moonpool Pegar o nosso Simoff E ou em busca da cápsula 12 Falar nisso, pessoal Deixa eu ver uma coisa rapidinho Aqui, ó Eu queria mudar a cor do nosso Simoff Já devia ter feito isso faz tempo, inclusive, né? Mas estamos aqui Vamos mudar a cor do nosso Simoff Eu gosto de deixar ele meio assim, tipo... Peraí Deixa eu aumentar um pouquinho aqui as cores Assim Assim está bonito, ó O nome Cara, vamos homenagear o Simoff Cara, vamos homenagear o Simoff Da primeira temporada Eu sempre chamo ele assim mesmo Mini Sub Mudei o nome dele O nome não vai ser preto, não O nome vai ser... O nome vai ser mais colorido O nome vai ser... Um verde limão, assim, ó Isso, Mini Sub Está bem pequenininho o nome, tudo bem Por dentro ela vai ser... Por dentro ela vai ser... Preta? Não, não Por dentro ela vai ser... Amarelona, assim, ó Para ficar diferente Vamos ver como é que fica Não, mais laranja Mais laranja, então Assim, mais laranjinha E a listra dela Eu quero que seja um verde limão, cara Eu gosto, assim... Eu gosto dessa combinação Um escuro, assim... Não, peraí Ficou bonito aqui, ó Olha que ficou bonito com esse azul aqui, ó Cara, inclusive Podia fazer a cor dela Dessa cor aqui É, vamos mudar a cor dela Só um pouquinho Abaixa um pouquinho aqui a... Saturação Queria tentar chegar naquele azul ali Se bem que o azul clarinho assim está legal, hein Olha esse azul que está bonito A gente muda então a listra agora Então a listra agora vai ser escura Então a listra vamos fazer... Preta Assim, ó Nossa, ficou demais, hein Pronto Curtinho, olha só Só esse laranja aqui Nossa, ficou muito legal, velho Por dentro está laranja Está azul Está preta Nossa, está demais Está maravilhosa Esse móvel está maravilhoso Olha só Olha o laranjão que legal Curti, hein Tá Galera Eu tenho que tirar... Eu cheguei a tirar esse negócio Do habitat de gás aqui da tela Só que eu acabei botando de novo Que eu tive que ir lá de novo Para tirar uma foto Para fazer a capa do outro vídeo, tá Então a capsula 12 está aparecendo Opa, cadê o... Cadê o... Cadê o... O Reaper está ali Melhor cuidar, melhor cuidar Onde é que está a capsula 12? Galera, vamos lá Está lá Ah, 250 metros Nem é tão profundo assim Só que está longe pra caramba Está do outro lado do mundo 2 mil metros O que é isso? Vamos lá, né Vamos ver o que a gente encontra lá Nesse local A capsula de sobrevivência 12 Está fundada a 250 metros de profundidade Não temos muitas informações sobre ela O que nós sabemos É que ela mandou uma mensagem Automatizada para a gente Foi uma mensagem de computador O que é um grande indicativo De que possivelmente Não tem sobrevivência Né, pessoal Porque senão Sobrevivência Deixaria uma mensagem Pedindo ajuda Vamos aqui por aqui Dando uma explorada Já aqui na floresta de cogumelos Galera, aproveitando Que a gente está em viagem Vou pedir para vocês Já deixarem o like no vídeo Para não esquecerem depois E quem puder compartilhar O nosso canal Com os amigos Enfim, com todo mundo Eu agradeço muito Vamos seguir, galera E na descrição do vídeo É legal ler ela com atenção Porque na descrição do vídeo Além das minhas redes sociais Meu Instagram Meu Twitter O Discord do canal A gente também tem links Para outras séries do canal Se você quer assistir Uma série diferente Um jogo diferente Quer conhecer um jogo diferente Tem vários games Que eu já fiz séries aqui no canal E os links estão todos Estão todos Mas quase todos Na descrição do vídeo, tá? Como é que a gente está De distância agora, pessoal? 1.400 metros ainda Para chegar lá Vamos indo, galera O que é aqui? Já que eu estou a 47 metros de profundidade Vamos subir aqui Para ver só onde é que nós estamos Mais ou menos agora Vamos longe da aurora ainda Tem umas ilhas flutuantes também, pessoal Opa, peraí, peraí Tem destroços aqui Será que elas já vinham Esses destroços? Eu não me recordo de ter vindo Nessa temporada Aqui tem uma porta Que dá para abrir Aparentemente Vamos olhar isso aqui, galera Dá para abrir Exatamente Ok Ah, eu já vim aqui sim Ó, já peguei as coisas aqui Mas eu não tinha entrado Para essa porta Ó, já peguei tudo Ó, mano Já limpei o lugar É, eu não lembrava Aqui dá para abrir também Provavelmente eu vou sair do outro lado agora Vou morrer afogado Talvez, talvez aconteça também Sempre essa é a possibilidade Ah, pessoal Apenas para avisar vocês, tá Para quem estava assistindo os últimos episódios Eu troquei a roupa, tá Eu coloquei o traje de roupa reforçado Agora estou com o Rebriefer de novo Para poder respirar melhor Em águas mais profundas Como é que está meu inventário Tá bom Cara, eu na série de Subnautica Pillow Zero Eu comentei assim que Bah, eu gosto mais do Simoth e tal Não sei o que e tal E eu gosto muito do Simoth mesmo O Simoth que é o submarino aqui do Que é o mini Subnautica O submarino aqui do Subnautica Olha só lá para baixo, cara Que loucura Mas eu agora estou aqui E eu estou sentindo falta De algumas características do Seatruck, tá Então, no final das contas, cara Os dois são bons, cara Os dois tem suas qualidades, sabe Tem suas qualidades Enfim, cada um tem as suas características Que são úteis em situações diferentes Olha aqui de fora Vamos ver como é que ficou O negócio do Simoth Está rapidinho Está bonito, mas azul E olha que legal Ficou o escrito dele aqui Mini Sub Curti, né É óbvio que eu curti Vocês curtiram? Eu curti, velho Vamos então continuar em direção Onde é que está o lugar mesmo? Está lá A cápsula de sobrevivência Número 12 Aqui é uma ilha isso aqui Eu acho, mano Vamos dar a volta nela aqui Cara, por onde que eu vou passar aqui? Opa Cara, isso aqui é uma ilha mesmo? É uma ilha, galera Cara, tem que vir aqui depois Porque essa aqui não é aquela ilha Que nós viemos, eu acho Ó, isso é um sonar, né Assim como é o sonar do Reaper Leviathan Imagina, né O Reaper Leviathan tem isso, velho Então por isso que ele enxerga a gente tão longe Ó, a gente está a 100 metros de profundidade Agora, pessoal Essa cápsula supostamente está a 250 metros de profundidade Eu estou ouvindo um Reaper, velho É a impressão minha Eu acho que eu estou escutando um Reaper Opa Cápsula do tempo detectada Vou tentar achar Está muito claro assim O farol do O farol do Simoth Chega a atrapalhar O que é isso aqui, mano? Ah, aqui é ela Achei Achei que era um lítio Um Siglide Está desoando comigo Está desoando comigo Cada presente que os caras deixam é outro Siglide E um diamante e uma prata Tá, não foi tão ruim assim Vamos ver agora aqui A mensagem O cara não botou título Ele botou uma foto da base dele Provavelmente Olha só que legal a base dele Bem bonita Isso aqui é para um adeus Eu deixo para você, estranho Algo que eu guardei comigo de forma muito querida O meu Siglide Depende da forma que o cara escreve a mensagem O item já fica mais interessante Do começo até o fim Esse simples Esse muito simples E apesar disso Não, e ainda Fantástico Pedaço de tecnologia Carregou o peso do meu corpo Por Por Enfim Por água Enfim Pelas mais diferentes águas De 5 metros de profundidade Até 1700 metros de profundidade Abaixo da superfície Eu nunca Eu nunca poderia imaginar Como é que seria sem ele Por favor Cuide bem dele Como ele cuidou de mim Ó Sinceramente Nick Valeu Nick É tenso né É legal Essas mensagens São legais A maneira que a cara escreve Fica legal Tome conta dele Como ele cuidou Conta de mim Opa Outra cápsula do tempo detectada Galera Ó um ovo de criatura Aqui só um pouquinho Cara Pera que eu ia jogar fora O Siglide do cara Mas agora que ele pediu Para eu tomar cuidado Eu vou tomar cuidado Outra cápsula do tempo detectada Uma mensagem de rádio Acabou de chegar também Para a gente O que é isso aqui Só um pouquinho Outro ovo de criatura Vamos pegar Ovo de criatura diferente Vamos pegando todos aí pessoal Para botar lá No nosso negócio Vamos tentar achar Essa cápsula do tempo Que ele detectou Ele detectou mais uma galera Acho que aqui é uma área Que cai em várias cápsulas do tempo Isso aqui aqui para baixo Agora vamos pegar A lanterna aqui Que vai ajudar a gente Ali Acabei de ver Então Estamos bons De achar cápsulas do tempo Olha aqui Vamos subindo Veio um monte de prata Uma faquinha aqui Legal Legal Olha tudo coisa Que eu já tenho Infelizmente Mas legal Vou pegar umas coisas aqui Porque eu estou meio mal De alguns minérios Na base A construção está bem intensa Então Começa a faltar coisa Para a gente Aqui Lítio Maravilha Estou só ouvindo o Reaper Eu não sei onde ele está Mas Ele está vendo a gente Tá guys Vamos olhar então agora aqui A cápsula do tempo nova Olha quantas nós já pegamos Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, set, oito Cápsulas do tempo nós já pegamos Sucesso Olha a foto que ele botou É uma base lá em Safe Shallows No raso seguro Que vem do começo do jogo Bonita a base do cara Tem Legal Toma uma porrada Depois tem que consertar O negócio Vamos ler a mensagem dele Pera, pera, pera Deixa eu sair daqui Só um pouquinho Deixa eu sair daqui Porque a coisa está ficando feia Deixa eu subir um pouquinho aqui Aqui acho que vai ser mais tranquilo Sucesso Essa cápsula do tempo Ela Olha que legal Pô, que legal Olha só Ela é de 23 de janeiro de 2018 Olha isso Isso foi o dia do lançamento E é uma honra Que eu consegui deixar Esse presente E uma foto Da minha base É algo que vocês vão sempre É É uma coisa que vocês sempre precisam Só que a gente sempre esquece Da base Cara, será que 23 de janeiro de 2018 Foi o lançamento de Subnautica? Será que foi? Alguém pesquisa aí Deixa um comentário Esclarecendo essa questão 23 de janeiro de 2018 Legal Ó Nossa Nosso sigla Nosso mini-sub Aliás, vamos começar a chamar de mini-sub Porque eu mudei o nome dele Mini-sub O nosso mini-sub está com pouca saúde Eu consertei ele agora Beleza, maravilha Ok, aí, guys Vamos em direção, então A cápsula de sobrevivência 12 Eu estou achando que eu já encontrei Essa cápsula, tá Mas tudo bem Estamos aqui Eu tenho que usar o meu inventário Na sequência Que eu peguei tanta coisa de presente Agora das cápsulas do tempo Que Apenas, eu nem olhei o que o cara me deu Só um pouquinho Olha aqui, ó Ahn Tá, mas foram várias coisas Na verdade Por isso que eu já tinha pego os ovos Aqui e tal Tudo bem Ele mandou Deixou uma faquinha e tal Umas coisas pra nós Legal É, eu até estive aqui Nesse lugar aqui Uns dois episódios até, viu Eu estive aqui Eu estou ligado Nessa cápsula do tempo Eu acho que eu já vim aqui Já peguei inclusive o PDA, galera Vamos só confirmar Ó, mais um ovo aqui Qual aquele que a gente pegou É, eu já peguei inclusive o PDA Eu já tinha vindo aqui Tudo bem Tudo bem, tranquilo Tranquilo Vamos explorar aqui a área, então Agora A aurora é a impressão minha A aurora, né A aurora está bem ali na frente, eu acho É, olha no Reaper ali, ó Melhor, melhor, melhor Vamos dar a volta, vamos dar a volta Tá, vamos descer então Indo pelo 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 fundo do oceano aqui Pelo Pelo Piso do oceano Cara, tem outro Reaper ali na frente, ó Deixa eu ver uma coisa Não, não 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 tem nada ali dentro Se não me engano de bom aqui Acho que eu já olhei Vou olhar rápido, vai Eu acho que é uma porcaria Ah, mas eu não abri essa porta aqui não Acho que eu não olhei isso aqui não Ainda não, viu Não lembro de ter aberto essa porta aqui Deixa eu até subir aqui de novo Pra olhar o que tem aqui pra cima Ah, não Acho que eu já vim aqui sim Pera aí Ou não Não vi aqui não Olha só aqui Tá fechado aqui ainda Vamos abrir essa porta Tô precisando tomar água, pessoal, também Mais essa Ah, acabou a bateria do negócio aqui Tem outra? Não tem outra, galera Ah, legal, Guilherme, hein Seguinte, vamos pegar a bateria então do analisador Paciência, velho Fica sem a bateria ali Troca Ué, trocou? Por que não tá abrindo, galera? Bugou? Tá me dizendo que bugou Cara, acho que bugou, velho Ah, não Tá aqui, tá Agora tá com a bateria certa Não Não, Guilherme Nossa, que burro, sério Eu tô com a ferramenta errada Elas são parecidas Agora vai Eu querendo abrir Destruir uma porta pra abrir Usando o negócio de consertar, né Vê se eu posso É que elas são parecidas as duas Quero desenhar ali embaixo Tá parecido Me confundo direto Agora tamo abrindo Que maravilha Ó, aqui Que nós temos aqui Melhoria do dicionário do ciclopes Legal Um PDA A carta Vamos ler depois Show Tem outra porta pra abrir, ó Só que eu acho que não vai dar pra abrir, não É, não vai dar pra abrir, pessoal Porta fechada Corte para abrir Como assim? Onde? Vou tentar abrir Não sei que porta é essa Mas tudo bem Ele tá abrindo alguma porta? Acho que não Ele tá bugado, galera Acho que tem algum bugzinho aqui, tá? Não tem mais nada pra cá Essa porta aqui tá fechada Não tem como abrir essa porta aqui, eu acho Infelizmente Aqui a saída, né? Tá pra onde que eu vim agora, cara? Tô meio perdido Aqui por aqui, ó Aqui pra cá E tem coisa pra cá também Na verdade eu acho que eu vim só pra cá E não fui pro outro lado Tô achando que é isso Aqui vai dar numa sala enorme, quer ver? Que eu já explorei, eu acho Então na verdade eu já explorei errado Esse lugar aqui É, isso mesmo, ó Aqui eu já vim Tá, então volta agora Na verdade eu tinha explorado Esse lugar aqui Mas eu tinha explorado pela metade Agora que eu vi Show Onde é a saída agora, galera? Tô perdido, só um pouquinho Nossa, galera Você vai morrer sem oxigênio Talvez, talvez Não, tá aqui Tá de boa Voltamos, saímos A gente pegou um pideia ali, né, pessoal? Vamos afastar um pouquinho daqui Continuar em direção à base Vamos legendo as coisas aqui Vamos tomar água, vamos tomar água, pessoal Peguei bateria, não Essa bateria foi a que eu tirei Nem sei o que eu fiz, cara Tô ficando confuso já E vamos comer um desses curados aqui Vamos comer os dois curados, né? Isso aí Agora a gente ficou bem Vamos fazer a leitura do pideia Que a gente pegou agora Vamos lá Aqui, ó Deixa eu fechar algumas coisas aqui, pessoal Fechar algumas coisas Droga, droga Mano, que isso Olha a saúde do meu Do meu mini sub, pessoal 55, cara Eu preciso Melhorar urgentemente Deixa eu sair daqui Só um pouquinho Sumir pra águas mais seguras Aqui, ó, pessoal Pra gente poder ler o pideia Que nós pegamos Aqui eu acho que ele é mais seguro Tá Vamos consertar aqui Primeira coisa Só que agora eu vou precisar Fazer assim Não, eu acho que eu tenho Bateria aqui, né? Vou pegar essa aqui Olha o peixe batendo No meu mini sub Tá, e agora Vamos ler o pideia Documentos públicos A carta, olha só Definições Um documento público Transgov Uma autoridade independente No controle de fato De pelo menos um sistema solar E um portão estelar Cidadão Uma pessoa que consente Conscientemente Ou implicitamente A autoridade de um transgov Tá ligado? Transgov Percebe que a noção aqui Não é mais governo Agora é transgovernamental A noção, tá? Então é uma autoridade independente No controle de fato De um sistema solar Ou de um portão estelar Pelo menos um sistema Pelo menos um sistema E um portão Carto Contrato legal de acordo É dado por 37 transgovernos Separados e aqui resumidos A federação transistema Entre os transgovs Tá, pessoal Que são 37 Polícia militar Encarregada de cumprir Os termos da carta Independente de Mas financiado pelos transgovernos Então os transgovernos Financiam essa polícia Mas a polícia é independente Tá Portão estelar transistema Qualquer instalação permanente Que permita o teleporte De marcações espaciais Entre sistemas solares Então existem portais Que faziam o teleporte Para diferentes pontos do universo Princípios transgovernamentais Cada transgoverno Deve ter um direito igual A mais ampla liberdade básica Combatível Com uma liberdade semelhante Para os outros Cada um tem o direito De possuir unidades De planejamento E infraestrutura planetária Cada um tem a obrigação De compartilhar o acesso Ao portão estelar Com os outros transgovernos Em termos justos Sem nenhum custo Para eles mesmos Cada um tem a obrigação De manter e cumprir Financeiramente O FTS O FTS TFC É a polícia militar Tu percebe que A vantagem de fazer Esse 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 transistema Como é que ele chamou aqui A federação transistema É justamente juntar Os portais Para que todo mundo Tenha acesso A portais diferentes Então que todo mundo Consiga ir para diferentes Partes do universo Mas para tu poder Entrar nesses portais Tem que ter um acordo Tem que estar dentro Desse acordo Dos transgovernos Cada transgoverno Tem direito Ao autogoverno Sujeito As restrições Estabelecidas abaixo Nenhum transgoverno Pode desenvolver Armas e tecnologias Proibidas No apêndice 91 Senão Tu sai fora Do sistema Nenhum transgoverno Deve se envolver Em abuso De população Legal É interessante Para a gente saber A estrutura Condição Geopolítica Nesse momento Aqui do jogo Esse jogo Se passa no futuro Vocês são ligados E a Altera Era uma corporação Que utilizava Esses portais Ou a Altera Era um transgoverno Eu não tenho certeza Agora Se ela Chegava a ser Um transgoverno Talvez fosse Porque ela estava Indo construir um portal Aqui por perto Justamente um portal Para poder Explorar esse planeta Aqui Enfim A Altera Ela é meio corrupta Estou me dando conta Agora Até me lembrando Das coisas Que a gente já descobriu No Subnautica Below Zero Para quem não sabe O Subnautica Below Zero É um jogo No mesmo universo Do Subnautica Que foi lançado Depois Já foi lançado A gente tem a série Aqui no canal também Aqui tem uma outra história Mas é uma história Que de certa forma Complementa essa história aqui E que também É complementada por essa As histórias São diretamente ligadas Envolvem A Altera Nas duas As duas histórias Envolvem a Altera É bem legal Pessoal Vamos então Continuar a volta Para a nossa base Aqui galera Eu acho que A princípio é isso Vou retornando Para a nossa base Eu acho que De PDAs Eu li o que tinha que ler E tem uma mensagem De rádio nova ali Pessoal É o seguinte Deixa eu tomar uma água Aqui porque eu estou com Ih, estou sem água galera Desculpa aí Estou com uma Minha gaveta meio seca Galera Eu vou encerrar Esse episódio por aqui Espero que você tenha gostado Do episódio Apesar da minha tosse no final Não esquece de deixar o like Se você ainda não conhecia o canal Aproveita para se inscrever no canal E quando você se inscrever no canal Ativa o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Subnautica E também de outros games do canal Tá bom? Deixa um comentário E na descrição do vídeo Tem vários links interessantes Como as minhas redes sociais E também os links Para outros games Que tem aqui no canal Vou encerrar aqui então Que eu estou quase tossindo Minha garganta está sofrida Eu estou sem água Deixa o like aí Pela minha garganta seca Olha só Não consigo nem falar mais O que é isso? Um grande abraço E até a próxima Valeu